Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui com a minha roupinha de dormir, o Flip tá aí, ó, todo trabalhado pra ir trabalhar, tudo trabalhado pra ir trabalhar, entendeu? E a gente tá começando aqui um videozinho, assim, de vlog, eu tô com muita preguiça. Não é nem preguiça, acordei meio mole, né, hoje? Só que faltou até na andação hoje, de preguiça, gente. Não foi preguiça, gente, eu tô com a garganta doendo e o corpo meio mole. Não sei se eu vou gripar, não sei se é hindi de cirurgia, porque... Eu tô mais de preguiça esse daí. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque aqui em Fortaleza tá chovendo, e na hora, tá, a gente faz só, assim, uma tela de vidro. Porque aqui em Fortaleza tá chovendo muito, eu não sei se é hindi de sinusite, eu preferi ficar em casa hoje e hoje eu vou gravar pra vocês um vlogzinho. O Flip tá arrumado pra sair pra trabalhar já, então não vou conseguir... Ele não vai conseguir participar muito, né? É porque eu já ia sair, só que ele fez questão da minha beleza aqui no vídeo, sabe, gente? Aí eu tive que ficar aqui dando esse apoio, né, nessa introdução. Por isso, já deixe um like aí pra essa beleza aqui. Só pela tua participação, né? Só pela minha participação. E aí eu vou gravar pra vocês um vlogzinho hoje, mostrar o passeio do Gucci. Eu até vim falando nos outros vídeos que a gente só passeia com um de cada vez. Tanto pra não incluir a reatividade de um passar pra outro, a gente tinha percebido isso com a Mandy, né? Quando a gente tava passeando o Gucci, ou passeando o Floquinho e o Mandy juntos, o Floquinho é reativo, ele late pra outros cachorros, ele não aceita. A gente imitava, né? E a Mandy tava começando a imitar, então a gente começou a passear só com um de cada vez. E também porque passear com os três ao mesmo tempo é complicado, né? É, já que passear com os três não dava. Tinha que ser, tipo, eu com dois e o Felipe com um pra conseguir passear com os três ao mesmo tempo. Mas um sozinho com os três não tem como, é muito cansativo. Gente, aqui nós temos muita preguiça também de ir dormindo. O Gucci tava dormindo, só foi me levantar. Aí você levantou, mas tá com preguiça, né, filho? Tá, olha isso. Gente, meu Deus, que preguiça grande, que maldade, meu Deus. Deixa eu dormir, paizinho. Tu quer carinho, filho? Tu quer carinho? Gente, o Gucci, a gente tá com um problema muito grande com os pelinhos dele aqui da cabeça. Deixa eu falar pra vocês. Ai, gente, você tá aqui no chão. Olha o jeito pedindo carinho. Olha o rabinho, olha lá. Os pelinhos dele da cabeça foram caindo com o tempo, sozinho, ó. E parece até que tá cortado. A gente não cortou. Como vocês sabem, nós gostamos de pelo longo. E eu não quero cortar aqui, nem o Felipe. Ele foi se quebrando esse pelo daqui. Ele se molha quando ele bebe água, mas ele molha essa parte dele daqui, ó. Essa aqui. Essa parte de cima não molha. Então não tava com fungos. Até onde eu vi, não tinha fungos nem nada. E toda vida que a gente ia fazer o pitózinho dele, saía pelos automaticamente. E aí, não sei mais o que fazer, sabe? A gente tá tentando deixar crescer, fazendo hidratação e cuidando bastante pra ver se é isso. Ou quando a gente for levar ele no veterinário, veterinário analisar. Eu não vi fungos aqui. Não tem fungos. Tá tudo bem bonitinho, né, filho? É muito manhoso. E aí, eu não sei se tá crescendo, sabe? Ó, mas parece que tá torado. Realmente torado. Cortou assim, sozinho, na metade. Eita, que peguiça, pai. Que peguiça. Mas é isso. Até já disseram pra gente que poderia ser fungos e tudo. Mas eu acho que pode ser nas brincadeiras com a Mandy, né, filho? A Mandy puxa. É? É. Até que tá com uma peguiça grande também. Chegou ela. Chegou a menina. Chegou, paizinho. Chegou. Olha o jeito, ó. Um de frente pro outro. E o rabinho dele feliz. Você gosta da sua irmãzinha, filho? Gosta? Você gosta dela? Gente, o Felipe já foi trabalhar e agora eu vou levar o Gucci pra passear. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui esse momento de colocar a coleira nele. Ele já tá aqui nos meus pés, ó. Bem louco. Acho que ele já percebeu a vibe do passeio. E ele ama o passeio. Eu não sei como é que vão ser as filmagens lá no passeio. Porque a Mandy e o Floquinho, eles andam reto. Mas o Gucci, vocês vão ver, que ele vai pro lado, ele vai pro outro. Ele corre, ele pula. É uma loucura. Eu não sei como é que eu vou conseguir acompanhar com a câmera isso pra eu tentar passar aqui pra vocês. Mas bora lá que eu vou colocar a coleira nele agora. Que é o primeiro passo mais difícil. É ele se aquietar pra gente conseguir colocar a coleira nele. Uma das coisas muito importantes, pessoal, é vocês, na hora que forem colocar a coleira, não ficar fazendo eles ficarem mais ansiosos. Gritar, bater palmas, deixar eles felizes. Falar uma palavra passeio. Porque eles já sabem que eles vão passear, ó. Tô falando nada e eles já ficam assim loucos. E é porque hoje vai ser só o Gucci e os outros estão aqui jurando que vão também. Mas se você ficar fazendo isso, de tentar falar, tentar bater palmas, ficar perguntando se ele quer ir passear, eles ficam bem mais ansiosos. Ó, o Gucci é bem difícil deixar colocar a coleira. Ele engoliu a coleira. Não, menino, não é assim. Solta, filho. Aqui, ó. Aqui. Um dos medos que eu tinha quando eu peguei o Gucci era de não poder passear, né? Por conta da patinha dele. Mas, gente, vocês vão ver. Passeia super. A coleira encaixa bem direitinho, ó. Já tá com a coleira, ele. Os passeios do Gucci, eles são passeios menores, ó. A gente desceu e, geralmente, eu passo 20 minutos caminhando com os meninos. Com o Gucci, ele não pode passar 20 minutos, né? Por conta de duas coisas. Tentar focar aqui nele. Por conta do coraçãozinho dele, que tem problema. E por conta da patinha também, que não pode passar. Olha o que ele fez. Fez eu enlinhar aqui. Gucci. Ai, meu Deus. Olha pra onde ele quer ir. Tomou banho ontem. Como vocês viram aí, ele acabou de ver outro cachorro. E aí, quando ele vê outros cachorros, ele fica assim. Loucão. Eu acho que a castração vai ajudar bastante ele a melhorar esse comportamento. Não totalmente, mas vai ajudar a melhorar. Olha. Morto de feliz. Vem, pra cá, ó. Vem. Aqui, ó. Gucci. Gucci. Gente, eu tinha medo do Gucci não poder correr. E olha, eu tenho certeza que se ele não estivesse com a coleira, ele já estava lá no portão, ó. É louco, 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 louco. Nem parece que não tem pata. E aí, como vocês podem ver, o Gucci, ele não para, ó. Ele não para. Ele faz xixi a cada segundo. E ele não para de andar. Se ele não parar um pouquinho pra ele respirar, ele não para. Ele não percebe que ele tem problema pra respirar, que ele tem problema na pata. Na verdade, ele não tem a pata, né? Ele não para. Ele não para pra isso. Se ele sentir alguma dor, né, no ombrinho dele, por estar caminhando muito. Então, eu tenho que parar. Aí, quando dá esses dez minutinhos, eu já estou muito cansado, como vocês podem ver. E ele não. Sobe, ele ainda vai brincar. É muito bom o passeio pra ele, mas ele ainda fica com energia, sabe? A gente tem que tentar encontrar formas de gastar de outras maneiras. Que aí ele vai brincar com a mente, vai brincar com os brinquedinhos dele, mas lá no apartamento. Já fez o cocôzinho. Olha pra onde é que ele está indo, gente, o terraço. Ele já fez o cocôzinho dele, já fez vários xixis. E já viu, gente, é muito bom o passeio pra ele, muito bom mesmo. Graças a Deus que a gente consegue colocar a coleira nele, mesmo ele sem a patinha. E que ele passeia também, mesmo sem a patinha. É muito esforçado também, ó. Como vocês podem ver, sobe tudo, pula tudo, corre. Pra onde é que tu vai, doidinho? Ó, lá vai na árvore. Tipo, finho. E ele anda, por ele não ter a patinha, as orelhas dele vão batendo ao tempo todo. Acho muito fofinho, já mostrei até nos stories. Ele anda com as pontinhas das orelhas se batendo. Porque agora ele está devagar, deixa ele começar a andar bem rápido pra vocês verem. As pontas das orelhas vão se batendo. O que é que você está procurando aí? Tem um formigueiro aí, sai. Olha aí as orelhas. Pra cá, pra cá, Gutinho, ó. Tu quer descer por aqui? Vem. Vai, foi pra lá. Sobe. Sobe. Tu consegue? Ora, não. Vamos descer. Vai descer a roupa com tudo. E pula, ó. Louco, louco. Gente, e agora que a gente chegou, muito importante colocar água pra eles, né? Eu vou colocar água aqui, ó, 500ml, porque como vocês sabem, a gente usa o chobafinho aqui. Porque o chobafinho tava com muito bapho. E a gente precisa colocar, porque além do bapho, né? O chobafinho, ele ajuda com a higiene vocal, não criar placas bacterianas. E atirar o bapho, que é a água que a gente mais tá precisando nesse momento. Aí aqui eu coloco 500ml de água. Deixa eu pegar aqui o chobafinho. Ele não tem gosto, ele não tem cheiro. Eu coloco, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma tampinha que dá... Não é cheia, tá? Tem aqui a medida. É 5ml, tá? Vocês têm que colocar 5ml pra essa quantidade de água aqui, que é 500ml. É a quantidade que a marca recomenda, né? Aí eu adiciono aqui a água. Adiciono os 5ml aqui de chobafinho. Não tem gosto, não tem cheiro. E vocês vão ver aí como os meninos vão amar. E ajuda super com o bapho. Gente, a gente tem cupom lá. É arroba 2paisdepet, tá? Ó. 2paisdepet. E aí vocês recebem desconto. Tem o chobafinho e tem outros produtos bem legais lá. Esse é o chobafinho, tá? 5ml pra 500. 5ml de chobafinho pra 500ml de água. E eles vão amar. Eu nem percebo, gente. Não tem gosto, não tem cheiro. Vocês vão ver aí. E eu tô muito ofegante e cansado, como os meninos vão precisar tomar água. Claro que a minha sem o chobafinho, né? Né? Doidinho, né? Doidinho. E você é precisa. Mais tarde. Quero ver quem é que vai acertar. Porque aqui o Gucci, o Floquinho e a Mandy estão assim, desse jeito. Isso, gente. Ó. A hora do yami-yami. Olha, tá parecendo aqui que a gente tá sem limpar a casa há um trilhão de dias. Mas ontem mesmo eu coloquei o aspirador robô pra aspirar toda aqui a casa. E tirou isso daqui. E olha como é que já tá hoje. Vamos lá pegar os banquinhos. Os banquinhos eles têm que ser colocados na hora que a gente vai colocar a comida. Porque o Gucci tá com a mania de fazer xixi nos banquinhos. Então na hora que a gente vai colocar a comida pra eles, a gente coloca o banquinho. Colocar um aqui. Um aqui. Nossa, mas ele é só o banquinho sem a comida, né, filhos? Mandy. Gucci. O Gucci ele derrama. Porque essa vazia não tem aderência no banquinho. Aí ela cai. Aí ele se assusta às vezes. Vamos ver se ele vai derrubar hoje. Olha como come rápido. E o Floquinho já acabou. Aí, não derruba a... A vazia ele vai comer no chão. E gente, ontem nós fomos pro show. Nós não. Eu e meu irmão, né? O Felipe não foi. Pra um show do cover do Michael Jackson. Do Rodrigo Teaser. Ele faz shows aí no Brasil todo. Deixe aqui nos comentários se vocês já foram pro show dele. E eu tava pensando que a gente nunca traz pra vocês essa nossa vida mais assim externa, sabe? Eu não sei se vocês gostam. A gente sempre tenta trazer coisas aqui pro canal que incluam os cachorros. Que eu sei que é o que vocês gostam bastante. Deixe nos comentários. Vocês querem ver mais coisas desse tipo. Tipo, ontem a gente foi pro show do Rodrigo Teaser. Eu não trouxe nada pra cá. Quando a gente sai, a gente foi pro shopping, né? O show era no shopping ontem. A gente podia ter gravado no shopping. Geralmente a gente não grava quando tá só nós dois. Tem que ter algum lambi-lambi com a gente pra gente trazer aqui pro canal. Porque eu não sei se vocês gostam. Se vocês querem ver conteúdo só sobre cachorro. Então deixe aqui nos comentários se vocês querem ver esse tipo de conteúdo ou não. Realmente eu gosto dos conteúdos que tem os meninos. Eu quero ver mais sobre os meninos. A gente vai continuar trazendo vídeos sobre os meninos. Se não, a gente traz mais conteúdos aí mais íntimos, né? Da gente. Como, por exemplo, nossa saída ontem de domingo. Se vocês não estão inscritos ainda aqui no canal, confere se vocês estão inscritos. E comenta se vocês querem que a gente consiga bater essa meta, né? Se vocês querem participar desse projeto aí da gente de chegar nos 20 mil. Que é a nossa meta. Então comenta aqui. Eu quero, eu quero. Todo mundo quer comentar porque eu sei que chegou até essa parte aqui do vídeo. E que também quer que a gente chegue lá nos 20 mil, né? Comenta aqui. Eu quero que eu vou saber já do que é. Eu vou saber que vocês estão torcendo aí por a gente. E isso é muito legal. Prontinho, pessoal. Casa mais organizadinha possível, ó. Tirei aqueles pelos que dava ali. Tudo bem arrumadinho. E agora a gente vai ver uma televisãozinha e esperar pra vai chegar, né? Né, Pitty? Troquei o tapetinho também higiênico. E ainda falta só tirar os pelinhos que ficaram no aspirador, né? Botar pra dispensar no lixo. E agora a gente vai ver TV, tá bom? E vamos descansar. Aguarde, por favor. Tem uns tirondando aí, ó. Gente, eu acho que o Thiago tá querendo finalizar o vídeo com a minha beleza. Iniciou com a minha beleza e finaliza com a minha beleza. Vamos ficando por aqui com esses carinhos nos pets, né? E até o próximo vídeo. E façam carinho na barriguinha dos pets de vocês. Tchau! Tchau! Tchau!